No sábado da San Diego Comic-Con teve um monte de filme super-herói. A gente teve Marvel, teve DC, mas não foram as únicas adaptações de quadrinhos. A gente vai falar nesse Omelette TV aqui de Sandman, adaptação da HQ da Vertigo, da DC, e como repercutiu lá na San Diego Comic-Con e o que você pode esperar dessa adaptação a partir do que eles falaram lá. Eu vou tentar não virar o Tom Holland do Omelette, porque eu já assisti a série, então eu vou tentar ficar quietinha, assim, pra não dar spoilers, não posso, mas, enfim, vamos comentar o que a gente sabe dessas cenas que passaram no painel e eu vou tentar não confirmar muitas coisas aqui, mas se eu fizer isso, já era! Além do trailer que a gente viu lá, com mais detalhes do que a gente pode esperar da série, também tiveram três cenas que tem nos quadrinhos e que a gente vai especular aqui o que pode esperar na série, sem você tentar estragar a nossa experiência e embargos existentes. Porque depois a gente vai fazer live falando o que a gente achou também, tem muitas coisas legais aí a caminho, então a gente ainda vai falar bastante de Sandman com mais detalhes. Então, a gente vai falar bastante de Sandman porque é uma adaptação muito esperada. Não é um grande blockbuster dos quadrinhos no sentido de, poxa, todo mundo sabe o que é, galera curte, o Morpheus é um baita herói e tal, tipo, não é isso. É um lance muito independente, é um lance muito underground até, de certa forma, e que ganhou um status ali numa época em que os quadrinhos de super-herói estavam meio pra baixo e tal, que é o final dos anos 80. Então aí Sandman chegou meio que pra virar as coisas, falando de AIDS, falando de drogas, falando de movimento punk, pós-punk na Inglaterra. Então tem muita coisa ali que não tem nada a ver com super-herói. Mas hoje em dia, ganhou um status muito maior, assim, nesses 30 anos, e agora na Netflix essa adaptação tem uma cara muito mais épica do que tinha na HQ. Acho que a esperança também de reapresentar essa obra justamente underground para as pessoas conhecerem Sandman agora. E no momento que a gente também está cerceado de sonhar, como nos quadrinhos, né? Acho que vem num momento bom e acho que pode servir bastante, assim, para apresentar para a molecada o Sandman. Eu acho que isso é importante de lembrar também, de todo o contexto, porque o HQ saiu em 88, né? A primeira edição. E é muito isso de um reflexo da década de 80. A intenção não era necessariamente ter arcos épicos, ser uma coisa, assim, super grandiosa, porque tinha outras questões envolvidas. Tinha muito isso do contexto social, do contexto político da época, isso da própria morte no fim dos quadrinhos, falar a respeito de temas sérios, como a AIDS e tudo mais. E já tinha muitas ideias que eram consideradas transgressoras para a época. Então, acho que isso é importante ter em mente também, para quem já leu ou nunca leu o quadrinho, meio que para equilibrar as expectativas do que vai ver na tela. Acho que Sandman, acima de tudo, ele tinha muito apego, assim, com o diálogo, com o texto. Se você olha as HQs, é uma coisa muito abstrata, onírica mesmo, afinal é aí que se passa. Tem uma questão também muito mais textual, mais poética. E acho que isso é importante a gente ter em mente, até quando a gente vai comentar as cenas que aparecem aí, porque é uma pegada diferente do que a gente tem visto nas séries e no cinema atualmente. É até difícil pensar nos quadrinhos de Sandman como uma adaptação, porque existem capítulos que você precisa girar o quadrinho para ver, assim, quanto o formato quadrinho, ele já é incrível e meio difícil de pensar isso adaptado para as telas. Talvez também seja um motivo que eles nunca tiveram feito essa adaptação antes, né? É, o que eles falaram lá no painel, o Neil Gaiman principalmente, falou, poxa, eu tive muita liberdade para fazer isso aqui, do mesmo jeito que eu tive liberdade naquela época na DC para fazer HQ dentro da Vertigo. Então, tipo, ele poderia fazer o que ele quisesse. E aí, a adaptação que eles fazem, eles vão pegar arcos diferentes, então tem cenas pinçadas de arcos diferentes. E nas cenas que foram mostradas, eu acho que uma das cenas mais emocionais para quem é fã e tal, foi o encontro do Sandman, do Morpheus com a morte, em que basicamente eles estão caminhando no parque, conversando sobre a vida e a existência e alimentando os pombos. Então, tipo, isso é uma coisa que é bem para o Sandman, né? Essa coisa muito cotidiana e você meio que, a partir do cotidiano, isso se amplifica para você falar da existência, da condição humana, enfim. É, até porque essa parte, que é justamente quando os irmãos, né? Porque a morte e os sonhos são irmãos, eles se reencontram depois de tanta coisa que tinha acontecido para poder meio que colocar as coisas em ordem, assim, sabe? Coisa de casa de família, exatamente. Eu tenho vergonha de ter você na minha família. E nessas cenas que a gente tem a descrição, que foram mostradas aí a portas fechadas, a gente chegou a ver no trailer um trechinho também, ou foi uma imagem, né? Que eles divulgaram dos dois sentados um ao lado do outro. Como você falou, acho que é uma coisa que pega mais os fãs, porque mostra essa relação dos perpétuos, que é o ponto central, assim, de Sandman. Essa cena que a gente está comentando aqui, do Morpheus lá, alimentando os pombos, a morte chega, é a primeira vez que eles se encontram depois de, na série, 100 anos e nos quadrinhos, 60 anos. O que aconteceu em Sandman? Uns ocultistas tentaram evocar a morte, aprisionar a morte, só que eles erraram e eles aprisionaram o Morpheus, o Senhor dos Sonhos, e ele ficou lá preso por um tempão. Ele se liberta e essa é a primeira vez que eles, de fato, se encontram lá nesse parque. E como a Carol falou, eles debatem aí o que está rolando no mundo durante esse tempo que ele ficou preso e as pessoas ficaram cerceadas do seu direito de sonhar, o caos pegou fogo, guerras aconteceram, enfim, o mundo acabou praticamente. É, e isso permite também que a série entre numa coisa épica, porque enquanto o Morpheus está preso, o reino dele, que é o reino do sonhar, ele meio que desmorona, e aí ele perde o controle dos pesadelos, dos sonhos, vira o caos na Terra, e o caos no espaço. Até porque, para entender a função dos perpétuos, quando eles explicam assim, é que são esses seres que eles têm, eles meio que regem o universo de uma forma diferente, assim, da ideia só de deuses, não é exatamente que eles são deuses, mas eles são figuras que existem por conta do mito dos humanos. E cada um tem uma função, a morte em si, para garantir, enfim, o funcionamento da vida, no caso, o próprio sonho, que é o responsável por fazer as pessoas dormirem. E é também de onde tudo surge, tudo surge a partir do sonhar. Exatamente, e cada irmão ali, ele tem uma função, e quando acontece isso, do sentimento ser capturado, a gente vê que as coisas desandam, as pessoas não conseguem acordar dos sonhos, tem gente que não consegue dormir, tudo desanda. E nessa cena que é descrita no site do Meleje, inclusive, a Mari, que assistiu, e ela escreve tudo lá bonitinho, fala de uma cena que acontece na HQ, e pelo que ela descreve na cena também, é muito parecida, porque tem esse reencontro deles, meio que uma lavação de roupa suja, no sentido, o Morpheus, ele está muito chateado, porque ele ficou esse tempo aprisionado, e ele sente que nenhum dos irmãos foi dar um apoio para ele, e a morte já tem outra visão, ela fala, pô, eu sou sua irmã mais velha, você podia ter me chamado, você podia ter pedido minha ajuda, né? Você se isolou, o que aconteceu com você, né? E aí ela meio que dá um tapa na cara dele, não literal, mas no sentido de falar, cara, o que é isso? Acorda para a vida, e não é bem assim que funciona. E essa foi a cena, tem tudo escrito lá no site também, se vocês quiserem ver melhorzinho, mas é basicamente isso que acontece, que é uma coisa muito legal, porque para mim é um dos pontos mais legais, assim, dos quadrinhos, na verdade eu amo esse arco inteiro, porque o que a gente vê nos quadrinhos depois, é justamente a doçura da morte, tanto que eles estão ali, ela encontra um cara que passa por ela, e ela fala, ah, a gente vai se ver em breve. E é muito legal que você vai conhecer, eu acho que o primeiro contato mais firme que você tem com o perpétuo, depois do sonho, e você entende como eles são diferentes entre si, e como que se dá essa relação deles. É muito legal ter, acho que eles terem mostrado essa cena, que é talvez uma coisa assim, ó, fãs, fiquem tranquilos, porque a gente vai olhar com carinho para certas relações, que a gente sabe que é muito importante nos quadrinhos. Eu acho que o que eles falaram lá no painel era muito focado, olha, a gente sabe da importância de escalar bem os perpétuos, então eles falaram muito do processo de escolha, que foram às vezes mil candidatos para cada um dos papéis, e aí tem uns papéis que são, que tem uma etnicidade mudada, como no caso da morte, ou então a Gwendoline Christie escolhida para ser o Lucifer, eles ficaram muito nessa, assim, sabe? Todo mundo tratando o material de um jeito, dizendo que trata de um jeito muito respeitoso, e aí o principal realmente, embora seja a história do Morpheus, e dele ir atrás dos artefatos perdidos e roubados, é uma história muito, olha só, a gente tem que escalar bem os perpétuos, porque, pô, é uma história de personagens. O próprio New Game tinha comentado antes do painel que o que a gente ia ver na série eram diálogos extraídos exatamente iguais dos quadrinhos, a gente pode esperar isso mesmo? Eu, como fã, posso dizer que teve uma parte em que eu falei exatamente o que ela falou, porque é exatamente, é tirado dos quadrinhos. Que nos quadrinhos ela pergunta para ele, né, tipo assim, que poder teriam os sonhos aqui no inferno, né? Eu acho foda essa frase do Sandman em resposta para o Lucifer, que é tipo assim, o que seria do inferno se as pessoas aqui aprisionadas não tivessem a capacidade de sonhar? Ao mesmo tempo, eles passaram uma cena que mostra aí o Hannah Constantine, e ali eu acho que foi meio que para apelar para a familiaridade para as pessoas, porque é um momento ali meio de terror, com exorcismo e tal, e isso as pessoas estão acostumadas a ver na TV, estão acostumadas com as histórias de horror, então meio que tipo, ah, beleza, entendi sobre o que é. Mas aí o Hannah é uma antepassada nos quadrinhos do John, então ali fala, ah, beleza, agora eu entendi, que vocês estão trocando o personagem aqui e tal. É familiar, ao mesmo tempo ele está propondo uma mudança, né? Essa é uma das cenas que apareceram também lá no painel, uma das três cenas exclusivas para quem estava lá, que é a apresentação dessa personagem, que nos quadrinhos tem a função do primeiro artefato, que é o Gibeira da Areia. Lá rola um casamento, um exorcismo ali da Joanna Constantine no noivo, e aí o Sandman aparece e ele se apresenta pela primeira vez e ele menciona que já conheceu um Constantine há 300 anos antes. É, é importante lembrar também que nem se ele quisesse colocar o John Constantine na série, ele poderia por questões de direitos também. É, todo o quest dele e a jornada, ele ir atrás dos seus artefatos e conseguir reconstruir o sonhar e o reino do sonhar e recuperar todos os pesadelos que se perderam ao longo do século XX. Porque ele perdeu a moral também por ter ficado tanto tempo fora. E perdeu a moral, exatamente. E talvez até a crença nos outros perpétuos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, tipo, tem um lance ali muito direto e eles transformam isso quase num épico. Pelo menos no trailer é o que dá a entender. Você tem as cenas no inferno, você tem as cenas no sonhar, tudo parece muito grandioso. Mas aí eu acho que tem que ter uma questão de expectativa aí de você meio que, sei lá, se preparar mentalmente que é um lance devagar, é um lance lento. Nos quadrinhos não tem essa coisa bombástica. É aquilo que a gente tinha falado no começo e eu acho que, por exemplo, pela descrição da cena da Mari, a gente também vê que é muito visual, né, a questão do exorcismo. E eu acho que tem uma tentativa talvez de trazer um pouco desse épico, apesar de Sandman não ser focado nisso. Ai, não é uma grande batalha. E assim, você vai passar isso pra TV, tem que tomar um cuidado pra isso não ficar uma coisa exclusivamente pra fã. Quando a gente vê lá o Charles Dennis fazendo o ritual de evocação do Sandman, falando frase por frase que a gente já viu nos quadrinhos, quando eles aprisionam de fato o Morpheus, a cena é tirada dos quadrinhos, assim, exatamente. A cena de libertação dele quando ele quebra aquele invocro de vidro, assim, é tudo muito idêntico. E no trailer que a gente viu na San Diego Comic Con, a gente vê lá a Guendaline maravilhosa de Lúcifer em cima daquele morro conversando com o Morpheus em busca lá do capacete, ela perguntando quem é o demônio que tá com o capacete dele. É, eu acho que é meio isso, assim, tipo, lá no painel você tinha momentos específicos, né, as cenas meio que pra falar com os fãs. E aí na hora ele tem uma pegada mais épica, você tá tentando chegar no público mais geral. Espero que a série consiga agradar os dois, porque é um negócio difícil de fazer, mas dá pra casar os dois. E uma terceira cena que teve lá na San Diego Comic Con, exclusiva pra galera que tava lá, foi a cena do John Dee chegando na cafeteria no arco lá de 24 horas, que acho que é um dos arcos mais tenebrosos de Sandman, mais gore. E de fato, esse arco é um dos mais memoráveis porque ele quebra muita coisa, assim, tipo, você tá até num ritmo que tem, a HQ sempre foi meio sombria, né, mas ali é um negócio que você fala, caramba, o que que tá acontecendo aqui? É meio que o ápice do sombrio ali, né? Sim, é. Com o fato de ele ter ficado preso e esses itens soltos, as pessoas tomaram posse disso e aí o caos tomou conta e sem ele ter o controle de conseguir reverter as coisas. Não sei como ficou na série ainda, mas os quadrinhos, quando ele encontra o John Constantini, eles vão buscar essa algibeira com areia, ela tá em posse de uma menina lá num quarto fechado e mostra uma cena como se fosse alguém drogado. Ela usou aquela areia, sonhou, pirou, teve uma overdose de sonhos com essa algibeira até que o Morpheus chega lá e, enfim, dá fim da vida dela e pega de volta o negócio dela. Se tiver outras temporadas, Sandman ao longo dos anos também virou uma coisa mais cósmica. Você pega o Sandman Overture, que foi publicado uns anos atrás, é mega cósmico e é gigantesco. Dá pra você fazer um negócio muito brisado. Enfim, a gente vai falar uma porrada de Sandman aqui ainda, a gente vai fazer o veredito, porque eu vou começar a ver os episódios também. A gente vai fazer... Tem um monte de conteúdo, sério, não sei se eu posso falar aqui, porque enfim... Tem coisas legais aí. Tem coisas legais vindo por aí. Você fique aí, assine o canal, acompanhe o Melete nas redes e também no YouTube, porque se você não conhece Sandman, que é a obra-prima do Neil Gaiman, você pode conhecer junto com a gente aqui. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, vestidíssimos. Foi o primeiro vídeo que eu gravei na de cosplay. É de cosplay aqui ou de morte, o Jack de Sandman, de Morpheus, pirado aí nos perpétuos. Então dá uma olhadinha lá também e tem muita coisa legal vindo aí. É.